Oi, pessoal, beleza? Mais questão de concurso 2019 para psicólogo. O valor final da expressão abaixo é 12, 19, 21, 25. Só que temos uma potência, né? Temos uma raiz. Então, resolve logo potência aí. Raiz, repete o resto. 10 mais 2³ é 8. Repete, dividido, não é isso? Por 4 mais raiz de 81 é 9. Repete, menos 2. Adição e divisão. Primeiro, divisão. Repete o resto, tá? Na paciência, 10 mais 8 dividido por 4, 2. Repete o resto, mais 9 menos 2. Só tem adição, a simitração faz normal, não é isso? 10 mais 2, 12. Mais 9, 21. Menos 2 dá 19 letras. Bem, obrigado.